Levaram 11 anos para Prey finalmente ser lançado em 2006. Ele foi um jogo com algumas ótimas ideias entre os seus experimentos com a gravidade e o seu sistema de portais antes mesmo do próprio portal, mas por baixo de tudo isso, Prey era um FPS linear da velha guarda na veia de Doom e do Knooker. E mesmo com uma boa impressão da crítica e dos jogadores, esse ainda era um jogo atrás do seu tempo e por isso ele nunca se tornou um enorme sucesso comercial. O plano era mudar tudo isso com Prey 2. Com um novo protagonista, um caçador de recompensas, as missões aqui girariam em torno de contratos. E no final foi justamente um contrato que acabou com as chances do que poderia ter se tornado um grande clássico. Foi na E3 de 2011 que o mundo primeiro ouviu essa promessa. Esse curto trailer de gameplay estava à frente de tudo na sua época. Um gigante mundo aberto, infestado de luzes de neon, no melhor estilo cyberpunk, onde você caçaria alvos alienígenas das mais variadas raças e habilidades, usando equipamentos futuristas que fariam o cinto de utilidades do Batman parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Mísseis que miravam sozinhos. Granadas antigravidade que faziam seus inimigos flutuar no ar. Uma cidade não só ampla, mas vertical, com um sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema de reputação. Esse seria um cyberpunk 2077, mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? Foi uma apresentação incrível e uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar pra Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu pra Human Head, que tava desenvolvendo o jogo, mais seis meses a um ano pra transformar o que seria um jogo bom em um jogo fantástico. Mas por trás de toda essa boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Supostamente, segundo os relatos de alguns ex-desenvolvedores, que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda tava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica pra terminar Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente transferidos pra Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. Ela começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não tava no nível de qualidade que eles queriam, mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática pra forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? A Human Head bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e pra manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles fariam o que quer que fosse preciso pra não cair nas garras da Bethesda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora, ela só precisava dar o checkmate. O prazo final chegou e foi embora. E com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou pra sempre como uma promessa. Alguns anos depois, a Human Head fechou. E a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo pra outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente ele acabou nas mãos da Arkane Studios, que na época pertencia à Bethesda. A visão deles era transformar a Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock. E todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. O jogo da Arkane foi longe de ser ruim, mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia. E é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram, pra o que parecia ser uma aposta certa. Mas, na indústria de jogos, cancelamentos fazem parte do trabalho. E alguns anos antes, a Arkane se encontrou do outro lado da moeda, com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho, LMNO. Arkane era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse, que seria um de três jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA. Especialmente pra meados de 2010, LMNO era um jogo muito fora do padrão. A ideia era criar uma experiência curta, de duas a três horas, mas que você pudesse jogar várias e várias vezes, junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época. Você faria uma viagem através dos Estados Unidos, com uma alienígena que você resgatou de uma base militar, enquanto foge do FBI. Pra se comunicar com ela, você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações, e em troca, ela projetaria imagens na sua mente, indicando a resposta. Essa relação estaria no ponto central do jogo, e ia determinar qual dos muitos finais você receberia. Em um deles, ela te trai pra se salvar. Em outro, é você que entrega ela. Mas a grande revelação no final, e spoiler, se você tá vendo isso em uma realidade alternativa, seria que ela, na verdade, não era uma alienígena, mas uma humana do futuro, e o resultado de milênios de evolução, que fez com que ela aparecesse pra nós, como a gente ia parecer pra um homem de Neandertal. Agora, na parte mais jogável do jogo, LMNO ia inovar de novo. Um combate em primeira pessoa, que não ia envolver nenhuma arma, tirando inspirações de filmes como a trilogia Born, e o pra época inédito parkour em primeira pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa era uma ideia talvez boa demais pro seu tempo, e com esse sendo um jogo da EA, isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que tava sendo desenvolvido na mesma época, Mirror's Edge. E na hora de escolher qual dos dois manter, a EA usou o seu critério preferido. Qual era o melhor produto? E não me leva a mal, Mirror's Edge foi um ótimo jogo, com muitas escolhas ousadas, mas LMNO era um investimento arriscado demais. Em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer, esse era um jogo com a duração de um filme, que focava não em combate e violência, mas em um relacionamento. Ou seja, o que que é isso? Um jogo pra garotas? Mas garotas não jogam videogames. Era uma lógica incontestável. Pra EA. Claro, o nome Spielberg ainda valia muito, mas esse era um projeto ambicioso demais pra um videogame. Um produto com um baixo apelo comercial pros poderosos executivos da EA, que disseram pro diretor que o seu jogo era legal, mas não ótimo. Entendeu? LM, desculpa. Legal, mas não ótimo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado. E aquela parceria de três jogos, no final, acabou só em um. Um exclusivo pra Wii, e N-Gage, por Deus sabe por quê, chamado Boom Blocks, que realmente grita Steven Spielberg. Agora, Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames. Mas Jorge Lucas, de Star Wars, também. E essa foi uma ótima transição, e eu não me importo com o que você diga. Jorge Lucas, a mente por trás de Star Wars. Uma franquia bilionária, com 12 filmes, 154 livros, 923 quadrinhos, e claro, com uma galáxia inteira de jogos. Com tanto volume assim, fica difícil manter a qualidade alta. E no caso dos videogames, a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos. Mas pra sua sorte, Star Wars 1313 tinha chegado pra salvar o dia. Ele representava a ressurreição, não só da franquia, mas do clássico estúdio LucasArts. Sabe, Jorge Lucas foi sem dúvida um visionário. E em 1982, ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento. E abriu o seu próprio estúdio, que foi responsável, não só por ótimas adaptações do cinema, mas por alguns dos maiores clássicos originais da história. Especialmente no gênero de Point and Click, com Monkey Island, Sammy Max e Green Fandango. Agora, com a chegada do novo milênio, toda essa reputação tinha sofrido um bocado. Eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras, mais do que fazer os seus próprios. E os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade, pelo qual o estúdio ficou conhecido. Mas com Star Wars 1313, essa parecia a oportunidade perfeita pra resgatar a sua reputação perdida. A ideia era fazer um jogo baseado no, há muito tempo em produção, Underworld. Uma série de TV estilo HBO, que se passaria no universo de Star Wars, mas teria uma pegada muito mais madura e brutal, que os filmes, algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console. No começo, ele passou por diversas fases, antes de encontrar uma identidade. O que começou como um RPG, virou rapidamente um jogo estilo GTA, depois um Gears of War, até finalmente terminar em um Uncharted. Um shooter em terceira pessoa, com foco em narrativa, e grandes cenas bombásticas. Era a combinação perfeita pra Star Wars. Especialmente porque a LucasArts, tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha. Eles eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood, a ILM, que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars, aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro, e finalmente alcançando o pico da perfeição, com Bob Esponja, um incrível resgate. Pois é, os caras eram bons. E tudo isso nos leva pra E3 de 2012, e o gameplay que apresentou ao mundo, Star Wars 1313. Agora, a primeira coisa aparente aqui, é o quanto esse jogo, tava a quilômetros acima, de qualquer outro da sua época, quando o assunto era gráficos. Isso é porque, ele tinha um segredo, Star Wars 1313, era um jogo da nova geração, mas claro, a gente tá falando aqui de um ano antes, do anúncio do PS4 e do Xbox One, e é por isso que ele parecia tão maravilhoso, e ninguém sabia como. Na verdade, dois jogos se destacaram naquele ano, Star Wars 1313 e Watch Dogs. Os dois representavam a geração que viria alguns anos depois. Agora, enquanto Watch Dogs ficou famoso, por não parecer nem um pouco com aquele trailer, segundo ex-desenvolvedores de Star Wars, aquela demonstração era 100% real. Nada de CGI pra esconder falhas, e nada como uma daquelas demos super roteirizadas, que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido. Era impressionante, e era real. A recepção foi melhor do que eles esperavam. A demo era curta, mas de cair o queixo. Gráficos à frente de qualquer outro jogo, especialmente nas animações faciais, e efeitos especiais, como explosões e fumaças, cortesia da ILM, um combate polido, com meticulosas animações, uma pitada de diálogo humor, e outra de grandiosas cenas de ação, com uma clara filosofia de Uncharted, de deixe o jogador fazer algo legal, ao invés de assistir algo legal. Star Wars 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano, ao redor de toda a internet. Ganhou diversos prêmios, e o time voltou pra casa mais motivado do que nunca. Começou a expandir e contratar veteranos da indústria. E pelo que tudo indicava, essa seria a volta ao topo pra LucasArts. E é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, toda essa onda de contratações foi pausada. Ordem dos chefões lá em cima. A segunda ordem era que Star Wars First Assault, outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês, deveria ser mantido em segredo por mais um tempo. Cerca de um mês depois, as coisas começaram a fazer mais sentido. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012, o seu interesse era claramente voltado para os filmes e os brinquedos. A LucasArts fazia parte dessa aquisição, e mesmo não tendo sido fechada imediatamente, com nenhum dos seus projetos cancelados, a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles, mas se focar em jogos de celular e jogos sociais. Star Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos. Ela começou a oferecer a franquia para outras empresas, e no final, a grande vencedora foi ninguém menos que a EA. E isso significava o fim da LucasArts, pelo menos na prática. Os seus funcionários foram demitidos e os projetos cancelados, e de agora em diante, o seu nome seria usado para distribuir jogos casuais. Mas mesmo assim, ainda existia um sabre de luz no fim do túnel. Um dos executivos da EA, vendo o potencial que Star Wars 1313 oferecia, organizou uma reunião entre os ex-desenvolvedores e as cabeças de um dos estúdios da EA, a Visceral Games, que seria encarregada de produzir um dos muitos projetos planejados da franquia. Mas essa reunião não foi muito melhor que os últimos meses. A Visceral disse não. Star Wars 1313 finalmente encontrou seu fim. Um mês depois, ela anunciou que faria o seu próprio Star Wars, também inspirado em Uncharted, contratando até duas das mentes responsáveis pela franquia. Mas algumas coisas simplesmente não são para ser. O jogo foi cancelado, e assim como a LucasArts antes dela, a Visceral também foi fechada. Talvez o mais perto de uma conclusão para toda essa saga tenha sido Jedi Fallen Order, da Respawn, em 2019. Um jogo surpreendentemente bom, ainda com traços de Uncharted, e até com uma pitada de Dark Souls por cima, mas que nunca foi tão impressionante quanto aqueles 5 minutos alguns anos antes. Porque essa é a coisa sobre videogames. Todas essas promessas pareciam fantásticas, mas não passavam disso. Promessas. O pouco que existe e que foi mostrado, era tudo que existia deles. A verdade é que não existem jogos sem sacrifícios. Toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce. Como um escultor, você vai retirando pedaços gradualmente para tornar essa ideia realidade. E por mais promissores que esses jogos, e outros como eles, podiam parecer, é isso que eles sempre vão ser. Um perfeito, mas intacto bloco de mármore. E por mais promissores que eles vão ser. E por mais promissores que eles vão ser. agu crustá-los que cuidarão do mundo quando elas são. icgypto Schulter. Música 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 Música